Ao caminhar por uma praia do Caribe em um dia ensolarado alguns anos atrás, minha mulher e eu vimos vários barcos de pesca descansando sobre a areia. Quando paramos para olhar os barcos, aprendi algo sobre a pesca que jamais esqueci. Em vez de usar redes, linhas de pesca ou anzóis, os pescadores locais usavam armadilhas simples feitas de uma tela de arame. Cada armadilha tinha a forma de uma caixa. Os pescadores talhavam aberturas verticais de cerca de 20 centímetros em cada lado da armadilha, curvando as pontas do arame para dentro, de modo que os peixes pudessem entrar por essas fendas. Vocês devem estar imaginando como essa armadilha funcionava. Os pescadores levavam armadilha cheia de iscas para o mar e baixavam-na até o fundo. Quando um peixe se aproximava da armadilha e percebia a isca, encontrava uma abertura lateral e nadava para dentro dela, espremendo-se pela fenda cortada na tela de arame. Então, ao tentar sair, o peixe descobria que espremer-se pela fenda para dentro da armadilha era uma coisa. Mas sair nadando de encontro aquelas pontas de arame afiadas era outra completamente diferente. Estava preso. Quando retornavam, os pescadores tiravam a armadilha da água e transformavam os peixes num belo jantar. Há um relato no Velho Testamento sobre alguém que caiu numa armadilha semelhante. Esse homem foi o poderoso rei Davi, e o que ocorreu foi uma das histórias mais tristes das Escrituras. E aconteceu que, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joab, e com ele os seus servos e a todo Israel, e lutaram contra a mão. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Davi soube que o nome da mulher era Bathsheba. O marido, Urias, era um soldado que combatia os amonitas com o restante do exército, onde Davi, seu rei, devia estar. Davi mandou trazer Bathsheba para o palácio. Cometeram adultério. Ela ficou grávida, e Davi começou a temer que seu pecado fosse descoberto. Querendo encumbri-lo, Davi ordenou que Urias fosse enviado de volta a Jerusalém. Urias retornou, mas recusou-se, por princípio moral, a voltar para casa e estar com Bathsheba. Davi, então, tomou providências para que Urias fosse morto em batalha. Essa série de decisões trágicas levou Urias à morte, e trouxe desgraça a Davi, Bathsheba, e, por fim, ao reino inteiro. Com profunda moderação, a Bíblia declara, Esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Percebem como Davi foi apanhado nessa armadilha? Ele estava no terraço de seu palácio, e lá embaixo, no quintal da casa vizinha, ele viu algo que não devia nunca ter visto. Essa foi a isca do inimigo. O recato, a castidade e o bom senso exigiam que Davi desse as costas imediatamente e não ficasse olhando. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Em vez disso, permitiu que sua mente se acalentasse fantasias proibidas que o conduziram a ações, e as coisas rapidamente foram de mal a pior, até se tornarem fatais. Davi caiu na armadilha, e para ele as consequências foram eternas. Há uma armadilha espiritual hoje em dia chamada pornografia, e muitos, seduzidos por suas mensagens instigantes, caem nessa cilada mortal. Como sempre, é fácil entrar, mas difícil sair. Alguns argumentam que podem ver pornografia de vez em quando, sem sofrer suas consequências adversas. Dizem a princípio, não é tão ruim assim, ou quem se importa, não vai fazer diferença nenhuma, ou estou apenas curioso, mas estão enganados. O Senhor advertiu, e aquele que olhar uma mulher para cobiçar, negará a fé e não terá o espírito, e se não se arrepender, será expulso. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele olhou para Batseba, cobiçou-a e perdeu o espírito. Quão diferente teria sido o restante da sua vida se Davi tivesse simplesmente virado o rosto para o outro lado. Além de perder o espírito, os ares de pornografia também perdem o bom senso. Tal como o rei Davi, tentam ocultar o seu pecado, esquecendo que nada está oculto para o Senhor. As consequências reais começam a se acumular, à medida que o respeito próprio é corroído, os relacionamentos se deterioram, o casamento é prejudicado, e vítimas inocentes são afetadas. Ao descobrirem que aquilo que viam já não os satisfaz, procuram imagens mais explícitas. Lentamente, sem perceber, vão se tornando dependentes, como aconteceu com Davi. Seu comportamento se deteriora enquanto seus padrões morais se desintegram. À medida que a cultura popular se degrada no mundo inteiro, há cada vez mais lixo nos meios de comunicação, nos entretenimentos, na publicidade e na internet. Mas a popularidade, segundo as normas vigentes do mundo, é um parâmetro muito arriscado para se avaliar o que é certo, ou mesmo o que não é perigoso. Um filme ou programa de TV pode ser bastante conhecido e apreciado por milhões de telespectadores, mas ainda assim mostrar imagens e condutas pornográficas. Se algo em um filme não é tão ruim assim, isso significa automaticamente que também não é muito bom. Portanto, mesmo que outras pessoas assistam a certos filmes ou entrem em websites impróprios, isso não é desculpa para nós. A vida dos portadores do sacerdócio deve seguir os padrões do Salvador e da sua igreja, e não os padrões do mundo. O Salvador ensinou, e bem-aventurados são todos os puros de coração, porque eles verão a Deus. As promessas do Evangelho inspiram e inobrecem, e até exaltam. Recebemos essas promessas por meio de convênios, que são condicionados a uma vida pura e moralmente limpa. Se vivemos em retidão e procurarmos purificar o coração, estaremos achegando-nos a Deus e ao Espírito. A pureza de nosso coração determina quantas provas de existência de Deus vemos no mundo atual, e qualifica-nos para o cumprimento final da promessa de que os puros verão a Deus. Nossa vida é uma jornada em busca da pureza. Foi por isso que o apóstolo João escreveu, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança e purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se já tiverem sido apanhados na armadilha da pornografia, este é o momento de vocês se libertarem, com a ajuda do Salvador. Há uma saída, mas vocês precisam da ajuda dEle para escapar. Sua recuperação plena depende de seu total arrependimento. Procurem imediatamente o seu bispo. Busquem sua orientação inspirada. Ele os ajudará a colocar em prática o plano de arrependimento, que vai restaurar sua autoestima e trazer o Espírito de volta à sua vida. O poder de cura da expiação do Senhor Jesus Cristo é bastante para todas as aflições, inclusive essa. Se vocês se voltarem para o Salvador de todo o coração e seguirem o conselho de seu bispo, encontrarão a cura de que precisam. O Salvador os ajudará a ter forças para resistir à tentação e à capacidade de vencer o vício, como ensinou Moroni. Vinde a Cristo e vos apegueis a toda boa dádiva, e não toqueis no que é impuro. Sim, vinde a Cristo, sejam perfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Que Deus abençoe nosso esforço genuíno de ser puros de coração e mente, e que a virtude adorne nossos pensamentos incessantemente. Preste o testemunho do amor redentor do Salvador e do poder purificador de sua expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.